As aglomerações em festas clandestinas são os alvos da Operação C-19 realizada pelo 10º Batalhão de Rolim de Moura. As denúncias estão sendo feitas através do 190. Rolim de Moura ultrapassou a marca dos 200 casos confirmados de Covid-19. Apesar dos números aumentando, muita gente continua desrespeitando as regras de distanciamento social. Somente no último final de semana, 50 pessoas foram autuadas pela Polícia Militar participando de eventos clandestinos. Aqui no âmbito da Zona da Mata, nós registramos 21 TCO em descumprimento ao que dispõe o artigo 268 do Código Penal. Essa legislação visa fazer com que a sociedade não descumpra as regras ligadas ao Covid-19. Nós registramos, coletamos o compromisso de comparecimento de aproximadamente 50 pessoas. No município de Rolim de Moura foram registrados 15 termos circunstanciados de ocorrência. Aproximadamente 50 pessoas irão se deslocar ao Poder Judiciário para responder devido a essa conduta de contrariar as normas ligadas à Covid-19. Para garantir o atendimento das inúmeras denúncias, cerca de 50 policiais a mais trabalharam durante o último final de semana. A operação deve continuar por tempo indeterminado. Nós temos patrulhas específicas durante todo o mês, durante toda a semana, patrulhas específicas orientando a população a usarem máscaras, a não se aglomerarem. Enquanto a pandemia perdurar, nós da Polícia Militar estaremos atuando no sentido de atuar, de contribuir para a não propagação da Covid-19.